Próximo item é o item de número 2, referente a pedido de reconsideração com pedido de medida cautelar, interposto pelo Sindicato da Indústria de Fiação e Tesselagem em Geraldo Estado da Paraíba, em face da Resolução Homologatória nº 2.291 de 2017, que homologou o resultado da 4ª revisão tarifária periódica da Energiza Paraíba, distribuidora de energia, e de outras providências. Relator, diretor André Peptoni, para este item é um pedido de sustentação oral. Veja, sobre o item 2, nós identificamos uma questão de forma que merece melhor ser aprofundada. Então, diante disso, vou retirar também o item 2 de pauta. Então, também retirado o item 2 de pauta, próximo item.